Fala aí pessoal, meu nome é Leo, logo sejam bem-vindos a esse vídeo, dessa vez eu vou ensinar como tirar print na tela de seu aparelho né, com 3 dedos, puxando a tela com 3 dedos assim né, e aí vai tirar print, e é muito simples fazer isso, ativar, vamos lá, você vai vir em configurações, vai tá aqui em cima né, você vem aqui embaixo em configurações adicionais depois você vem em botões de atalho, captura de tela, opa, entrei errado, captura de tela, aí aqui né, provavelmente vai tá no MA né, ou seja, nada, aí você vai vir pra cima e colocar aqui ó, deslizar 3 dedos pra baixo, é assim, você vai puxar com 3 dedos, ele vai tirar print, bem simples né gente, então se eu lhe ajudei, se você gostou do vídeo, deixa o gostei, compartilha, se inscreva-se e marque-se também pra não perder meus vídeos, obrigado a todos vocês, vocês são incríveis, então tchau e até a próxima